Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que se faz os desafios despertar da tempestade assim você já consegue liberar o gesto embutido dela olhem só, primeiramente você tem que alcançar o nível 60 do passe de batalha então chegando no nível 60, os seguintes desafios vão ser liberados lembrando que todos os desafios que eu vou falar agora, pra você completar você tem que estar utilizando a skin da tempestade, ok? olhem só, o primeiro desafio é para você visitar a estação meteorológica essa estação fica exatamente nesse local onde eu estou mostrando aí no vídeo então é só você visitar, sem mistério nenhum, que você competa bem de boas o segundo desafio, usar o vapor de chaminés chamoscantes dentro da tempestade então é o seguinte, você entra numa partida normal, vai até chaminés chamoscantes e fica esperando a tempestade cobrir o local quando a tempestade chegar, é só você entrar no vapor, exatamente como estou fazendo aí no vídeo que você competa o desafio e o último desafio é para você usar o gesto dela no centro do olho da tempestade que no caso é o centro da safe zone eu recomendo você fazer esse desafio no modo equipe tumulto já que já mostra ali pra você o centro da safe zone, tá ligado? então de novo, você tem que estar utilizando a skin da tempestade você vai até o centro da safe zone que vai aparecer um símbolo roxo, exatamente como esse símbolo que eu estou mostrando na tela pra vocês e quando você encontrar esse símbolo, fica no meio dele ali você faz o gesto dela, que você já libera o gesto embutido na conta, sem mistério nenhum, ok? então é isso, mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito mesmo então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui!